Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações e todos os dias nós temos novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, já se inscreve no nosso canal e ajude-nos divulgando este vídeo usando as suas redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do morango para a saúde. Os benefícios do morango para a saúde são diversos, entre eles estão o combate à obesidade e além de ajudar na manutenção da boa visão. O seu sabor é leve e marcante, que é uma combinação ideal que faz dessa fruta uma das mais versátiles na cozinha. Muito boa para ser incluídas como sobremesas e também ensaladas. Além disso, o morango tem propriedades diuréticas, é rico em vitamina C, que ajuda na cicatrização de ferimentos e também fortalece a parede dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Veja agora os principais benefícios de se consumir morango todos os dias ou duas ou três vezes na semana. 1. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. O morango é um alimento rico em fibras e incorporá-lo na alimentação reduz os riscos de pressão alta. Melhora a capacidade mental. O zinco presente no morango estimula as habilidades do pensamento. A vitamina C e também a vitamina B reduz os níveis que podem contribuir para a doença de Alzheimer. 3. Combate a obesidade. As proteínas, fibras e gorduras boas presentes no morango causam sensação de saciedade, diminuindo a quantidade de alimento a ser consumida e aumentando o intervalo de tempo entre uma refeição e outra. 4. Ajuda a manter a saúde dos olhos. É os carotenóis responsáveis por dar aquela cor vermelha à fruta que está presente tanto no morango como no olho humano. Quando ingerido, esse composto ajuda a proteger o olho da luz solar e também dos raios ultravioletas do sol, prevenindo o aparecimento de cataratas. Ajuda a manter a pele firme. A vitamina C presente no morango é um dos principais componentes que o corpo utiliza para a produção de colágeno, que é responsável pela firmeza da pele. 6. Fortalece o sistema imune. Os morangos são frutas com elevado conteúdo em vitamina C. Uma vitamina que ajuda a fortalecer o sistema imune e fortalecendo a resistência natural do corpo a infecções como gripes e resfriados. E esse foi o vídeo de hoje. Existem várias formas de consumir morango, mas uma curiosidade. Vocês sabem como desinfectar os morangos? Os morangos devem ser desinfectados no momento em que são consumidos, pois fazem a desinfectação antes de modificar sua cor, sobre, sabor e consciência. Para fazer, você precisa lavar os morangos com bastante água, sem retirar as folhas, colocar os morangos no recipiente com 1 litro de água com uma xícara de vinagre. Lava os morangos com a mistura de água e vinagre por 1 minuto. Depois, você vai retirar os morangos e secar com papel toalha. Existem várias formas de consumo, várias receitinhas saudáveis. Entre eles, inatura, sucos, saladas e vitaminas. E você, qual é a sua forma preferida de comer essa delícia? Conta aqui nos comentários. O que é 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 o que